O que é isso? Então hoje nós já vamos começar fazendo outra sidequest, agora usando o Spriggy, tanto que eu já botei ele aqui na equipe, e uma coisa pessoal, já agradeço aí pelo último vídeo, eu pedi 10 likes pra vocês e a gente conseguiu muito mais do que 20, então muito obrigado de verdade, como eu prometi, deixei o Van aí na equipe e agora botei o Spriggy pra fazer uma coisa específica, porque nós vamos ser obrigados a ter ele na equipe. Pessoal, apoia aí o meu parceiro do canal, Sonomaster também, que faz bastante detonados, principalmente aí dos games de JRPGs, que pra quem não sabe são os RPGs japoneses, com Final Fantasy e vários outros jogos, dê uma conferida aí no Sonomaster. E peço a vocês que possam ajudar com seu gostei logo do início do vídeo, se inscrevendo se você for novo por aqui e ativando as notificações. E falando nisso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva aí pra não perder mais nenhuma novidade daqui do canal, sem mais conversa. Bora seguir então! Agora nós vamos partir pra uma ilha que a gente já tinha visitado antes, porém nesse mundo, no Homeworld, no mundo natal, ela está totalmente diferente, né? Que é a Ilha do Dragão da Terra. Nós vamos vir aqui com um propósito único de descobrir uma coisa importante e também conseguir os inimigos daqui, que são inimigos muito fortes. Então bora lá, vamos falar com ele aqui? O capitão me disse que o nosso próximo sítio de exploração seria mais seguro, sem quaisquer ameaças de monstros. Mas olhem bem pra esse lugar, tudo que temos aqui são toneladas de areias, rochas e todo o tempo do mundo. Quem sabe se eu estivesse mais empolgado, se tivesse me juntado ao tímide que foi para Marbully. Beleza, pessoal, vamos continuar aqui, ó. A gente vai dar aquela investigadinha marota aqui. Tem uns caras ali em cima. O que que tu vai falar? Cara, mas que calor, por que diabos nós tínhamos que explorar uma ilha desértica? Beleza, pessoal, o que que nós temos que fazer? Vim aqui pro centro. Ei, caras, tem areia movediça logo aí em frente. Pisem aí e vocês nunca mais verão a luz do dia novamente. Tô nem aí, mano. Vambora. A gente é vida louca, a gente se joga aqui. Descemos com uma escada, né? É meio estranha essa areia movediça. Mas deixa quieto. Opa. Quem são eles, loucos? Eu também já os tinha avisado. Droga, malditos amadores. Beleza, vamos seguindo aqui, que agora nós vamos fazer algo interessante. Certo, a gente vai deixar a areia movediça nos levar. Vamos lá. Certo. Isso, vamos indo aqui pro ladinho. Pegamos um item aqui. Mithril. Já tem um monstro ali só de butuca ali. E são esses monstros que a gente quer pegar aqui, pessoal. Que são importantes demais. Então vamos aprender aqui, ó. Vamos pegar a batalha com esse aqui. Beleza. Vamos enfrentar esse bicho, então. Porque aqui a gente tem que aprender ele com o Sprig. Beleza. Vem o bicho mais forte também. Isso é bom demais. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos usar aqui o Linux. E vamos detonar primeiro esse cara aqui, ó. Vamos usar aqui o ataque dele normal. Isso. Muito bem. Revira a volta. Isso aí vai tirar um dano legal, hein. E eu tô só com os personagens mais fortes do jogo. Só que não, né. Caramba. Tirou muito. Isso que o Linux não é do elemento amarelo. Se ele fosse mesmo, ele tinha levado muita porrada. Vamos usar aqui, ó. Gatos ferozes que atacam todo mundo. E tiram bom dano. Eu acho que vai tirar uns 200, pelo menos. Vamos lá. Gatos selvagens. Certo. Muito bom. Ótimo. Certo. Vamos atacar com o Van, que o Van ataca os dois. Vamos tentar tocar aqui com um ataque de dois, ó. Ataque de três, que acerta os dois, ó. Muito bom. Mais um aqui. Eu não quero matar esse bicho, cara. Vamos usar aqui um pancada arbusto, que vai tirar algum dano dele. Vamos lá. O Van tá com uma magia muito forte, né. É capaz dele ficar fraco. Isso. Não matou. Muito bom. Agora nós vamos com o Sprig. Ah, ele usou bomba adiante. Isso aí é uma porcaria, cara. Porque não dá pra matar essa bomba. Ixi. Vou botar o Sprig aqui, ó. E vamos atacar esse bicho aqui. Vamos lá. Sprig. Vamos lá, Sprig. Ah, errou o ataque, cara. Que porcaria. Tá, vamos lá de novo. O Linux vai atacar o grandão aqui agora. Isso. Muito bom. Vamos usar aqui uma magia pra não matar ele. Eu não quero matar ele, não. Pancada arbusto. Eu quero só deixar ele fraquinho. Só fraquinho já é o suficiente. Ó, já ficou mais fraco. Vamos atacar de novo com o Sprig aqui nesse aqui, ó. Vai ter que morrer. Caramba, o bicho não morre. Ih, vai tirar muito dano. Errou, errou. Uh, tirou 49, cara. Isso, vai pra outra. Isso, vai pra lá, bomba. Essa bomba aí é muito doida. Sérgio, vamos de novo nele aqui. Ataque de dois. Ah, não morreu ainda, cara. Que isso. Ele usou uma armadilha na gente pra tentar pegar alguma coisa preta. Certo, a gente não pode matar aqueles bichos. Vamos usar ataque só de um e de dois nele. Isso, devagarzinho. Isso. Vamos tirando life dele de pouquinho em pouquinho que uma hora ele morre. Agora vamos de novo pro Sprig. O Sprig é muito fraco, então isso complica um pouco a nossa vida. Isso, já copiamos. Agora nós vamos no grandão aqui. Isso. Isso. Nossa, ele não tira nada, né, cara? Lá vem essa bomba de novo pra cima da gente. Caramba. Vou defender, né? Não sei quanto de life tem essa porcaria aí. Vamos lá, Sprig. Tem que meter porrada nele. Qual é o nome dele mesmo? Rocharata. Rocharata. Tira muito pouco. Bairis. Tem que ir batendo nele até ele cair. É, atacar de três ou de dois, tanto faz, né? Tira a mesma coisa. Não há Sprig de novo. Vou atacar só de um. Ele só tira, consegue tirar dez. Ah, pelo menos... Ah, beleza. Já era. Agora temos essa bomba aí pra eliminar. Vai daqui, bomba. Vai-te, bora. Vamos lá, usar o... O... Ó, cada vez que a gente bate nela, ela tira um dano ferrado da gente. Isso. Voltou pro Sprig, essa bomba filha da mãe aí. Vamos lá. Vou usar aqui um... Eu vou tentar matar ela. Vamos ver se a gente consegue. Foi, se planei. Isso. 155 de dano. Não é o suficiente pra matar esse bicho. Nem a pau. Juvenal. Vamos ver o que ele tem aqui pra usar. Usa o inferno mesmo. Tanto faz. Ele não vai conseguir matar ele mesmo? Acho que ele é de elemento preto ou azul. Não sei. É muito certo qual é o elemento dele. Acho que é vermelho, né? Ele tá fraco, ó. Bomba suicida. Hum. É matar o Sprig, é? É, não matou. Tá bom. É tipo um bombe, a lei dos Final Fuds. Beleza, batalha vencida. Prendemos os dois inimigos que nós queríamos. Agora a gente já pode sair daqui porque não tem mais o que ser feito. Certo, ganhamos 1.200. Denadorita. Muito bom essa Denadorita aí. Vai servir pra fazer armas. Não dá pra tirar esse bicho daqui, ó. Tem um bicho bloqueando. É aquele... Mas o que é essa coisa? Não conseguiríamos passar com isso bloqueando a passagem. Será que não poderíamos simplesmente tirar essa coisa do meio do caminho? Hum, hum. Nada disso. Muito pesado. Essa coisa não se move. Eu também não acho que nós três conseguiríamos mover isso. Provavelmente seria melhor voltarmos para a superfície. Inútil ficarmos aqui. Beleza, pessoal. Vamos voltando, então. E vamos enfrentar... Vou cair aqui de novo pra pegar aquele bichão ali. Mas o que nós temos que fazer? Temos que pular aqui nesse buraco, ó. Dentro do Geyser. E nós vamos ser jogados lá pra cima porque a gente já tinha feito isso no outro mundo, né? Se vocês lembram aí, se vocês estão acompanhando o Detonado. Vocês já viram que a gente já fez isso em um outro momento. Ah, tem um item ali enterrado. Nem tinha visto. E aí, bro? Voltei! Capitão, vocês estão bem, caras. Tinha praticamente certeza de que tinham morrido. Então a areia movedícia é a entrada e o Geyser de areia é a saída? Por que não percebi isso antes? Então quer dizer que havia algo bloqueando a passagem, você diz? Certo, deixe que cuidemos disso. Contudo, pode levar algum tempo. Vejamos agora. Preciso designar alguns homens para investigarem e prepararem os explosivos para movermos essa rocha. Será que vocês se importariam em voltar aqui algum tempo depois? Temos alguns preparativos a fazer, mas agradeço demais pela ajuda de vocês. Beleza, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar lá. Vou pegar aquele item. Vou mostrar aqui para vocês. É só voltar pelo mesmo caminho, porém, ao invés de ir para a esquerda, a gente vai pelo outro caminho. Vou descer aqui para vocês verem. Vamos descer aqui de novo. Certo? Esse é o correto a fazer. Eu quero pegar todos os itens, principalmente se tiver Denadorite melhor ainda. Então, a gente vai cair e já bota o direcional para o lado direito. Certo? Para não dar a chance do Linux ser puxado ali para a esquerda. Isso. Puxamos para cá. Agora, nós vamos descer aqui a escada e vamos eliminar esse bichão aqui. Vamos ver se aparecer um monstro novo. Eu mostro para vocês. Bora lá. Beleza, pessoal. Apareceu o que eu queria aí. Esse bicho aqui é bem forte também. Chamado de barriga amarela. Tá. Vamos dar umas duas porras nele. Eu acho que ele não tem muito dano, mas... Eu acho que ele não tem muito life. Mas eu vou pegar leve com ele para não matar ele, porque eu quero copiá-lo. Isso. Certo. O bicho tem mais life do que eu pensei. Certo. Vamos usar aqui o Spriggy para atacar os dois. Vamos usar aqui. Errou. Usou o ataque. Errou de novo. Que beleza, né? Que beleza. Bomba de novo. Essa bomba é a filha da mãe de novo. Certo. Certo. Então já sabe o que fazer, né? Derrotem o inimigo com o Spriggy para copiá-lo. Bora lá. Beleza. Eliminei o bicho. Conseguimos mais uma Mithril, né? Mithril já não está sendo aquelas coisas, não. Porque o Denadoritica é bem melhor. Certo. Vamos pular aqui para dentro do Geyser. Beleza. E vamos cair fora daqui agora. Certo. E agora nós vamos para outro local. Desta vez nós vamos para a ilha de Marbully. A ilha dos semi-humanos. Certo. Nós vamos aproveitar aqui da volta. E vamos pegar aquele item ali também. Vamos por aqui, ó. Descendo aqui os morros. Certo. Vindo para esse lado aqui. Como é que eu pego aquele item ali? Isso. Está bem aqui, ó. Cápsula. Minutiozinho, hein? Vamos sair daqui dessa ilha. E vamos agora seguir para a ilha de Marbully. Porém, nós temos outra coisa para fazer a princípio, né? Vocês estão vendo aqui o navio do Fargo. Porém, aqui, ó. Navio cruzeiro. De um navio pirata para um navio cruzeiro. Nesse mundo aqui as coisas são bem diferentes. O que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui, ó. Primeiro para a ilha de Marbully. Porém, eu vou vir aqui para o triângulo de El Nido a princípio. Eu deveria ter feito isso naquela hora, né? Que eu vim aqui. O que eu vou fazer? Eu vou levar aqui o nosso Spriggy para prender aquele peixe amarelo, que ele é muito poderoso. Então, nós vamos aproveitar aqui, ó. Já pegamos ele aqui, ó. Isto. E eu quero prender ele. Vocês vão ver o motivo de eu estar fazendo isso. Não é porque eu vou usar ele em batalha, mas sim porque vai acontecer uma coisa e que eu não vou dar spoilers. Ah, no Spriggy, cara. Bem no Spriggy. Putz. Agora é só dar uma porradinha com o Spriggy que ele já vai para o saco. Vamos lá, Spriggy. Não erra. Isto, Spriggy. Querido. Querida. Como é isso aí, na cara? Não faz isso. Que burro, Zerfelli. Tá bom. Faz parte. Vamos acabar essa batalha logo. Certo? Já podemos sair daqui. E agora vamos seguir para a ilha de Marbule. A ilha dos semi-humanos. Bora lá. Beleza. Já no mapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir para essa região aqui, ó. Marbule Costa. Marbule Costa. Certo? A gente já veio aqui antes de entrar no Forte Dragônia para comprar alguns elementos de armadilha. Porém, aqui, tudo é diferente. Tem uns monstros aqui, ó. Meio doideira. Vamos entrar aqui para ver o que tem. Olha a música, cara. Que música épica. Que música envolvente. Certo? Vamos vir para cá. Vamos falar com esse cara aqui, ó. E aí, bro? Ash. Eu? Ei. Eu não esperava encontrar visitantes. Nesse vilarejo completamente deserto... Beleza. Pensei que ele ia falar mais coisa. Não falou. Aqui está o Toma. Para quem jogou o Chrono Triger, deve saber quem ele era, né? O Grande Explorador Toma. Hum? Ei. O que foi, caras? Vocês vieram aqui apenas para ver o Grande Explorador? Vou falar com ele de novo aqui. Pois não. Algum problema? Ah, agora sim. Perguntar sobre esse vilarejo. Marbully costumava pertencer aos semi-humanos até certo tempo. Os semi-humanos eram originalmente encontrados na região norte, mas logo após a colonização de Porre, eles foram forçados a abandonar o continente principal e acabaram vindo para esse lugar. Mas a má sorte deles continuou. Marbully, com seus ricos recursos de elementos, tornou-se alvo de caçadores de elementos. Sem mais nenhum lugar para onde ir, os semi-humanos acabaram deixando o vilarejo para irem trabalhar lá no navio cruzeiro SS Zellbass. Eles trabalham como obreiros e são tratados como se fossem lixo. Eu realmente me sinto mal por eles. De qualquer forma, é por isso que temos essa cidade fantasma aqui. Esses aposentos ainda estão mobiliados, então sintam-se à vontade para passar a noite caso estejam cansados. Podem usar a cabana mais próxima da entrada. Vamos ver as outras coisas aqui que ele fala? Sobre o Mar Morto. Que é o que a gente quer. O Mar Morto? Ninguém jamais sequer ousaria em aproximar-se daquele lugar. Não sei se bem em todos os detalhes, mas eu ouvi falar que aquele lugar foi amaldiçoado pelo mais asqueroso de todos os dragões. Todos têm medo de desafiarem esse deus dragão, mas sendo esse grande explorador que sou, planejo fazer uma expedição para lá algum dia. Ó, então vocês querem saber como conseguir entrar no Mar Morto? Existe um rumor que diz que há apenas uma maneira. O Portão da Morte. A entrada fica lá fora, em algum lugar. Infelizmente, até mesmo eu não sei onde fica essa entrada. Hã, vejamos. Quem poderia saber sobre isso? Ah, é mesmo? Por que não perguntam ao sábio que encontra-se a bordo do navio cruzeiro SS Zeldas? Vamos ver aqui, vamos perguntar sobre o monstro aqui, esses monstros. Ó, esses monstros horripilantes? Não tenho tanta certeza, mas acredito que eles já estão aqui há muito tempo. Você consegue vê-los? Mas eles não têm qualquer substância. Nem você consegue tocá-los, nem eles conseguem tocar você, no caso. Então não há como haver interação entre ambas as partes. Parece que as pessoas o chamam de O Pesadelo Negra. Suponho que eles sejam como um sonho ruim. Quem sabe uma canção pudesse despertá-los. Haha, estou apenas brincando. De qualquer forma, não há nada que possamos fazer a respeito deles. Não precisam se preocupar com isso. Vamos falar com ele de novo e vamos ver as novidades. Vai ser um vídeo com menos ação, hein? Hum? As novidades? Ah, sim, ouvi o rumor de que se consegue ouvir uma mulher chorando durante a noite. As pessoas acreditam que seja uma fantasma. Tenho estado aqui já faz em vários dias, mas eu ainda não tive a oportunidade de encontrar esse fantasma. Certo. Era só isso que a gente precisava falar. Na verdade, tinha que falar com ele duas vezes e eu já me apressei antes da hora, né? Então a gente vem aqui agora e a gente vai poder dormir. Certo? A gente vem aqui na cama, ó. E aperta o X. Gostaria de dormir. Sim. Ouvem-se vozes lá fora. Voltar a dormir ou checar. Vamos checar. Certo? Vamos vir pra cá, ó. Ó lá, tem uma sereia ali, ó. O grande explorador toma. O que você está fazendo acordado a essa hora? Uma sereia? Seria um retorno para casa? Ó, disse que ela estava chorando? Hum, uma sereia retornou pra cá no meio da noite chorando? De fato, seria possível que seja aquela sereia que perdeu sua habilidade de cantar. As sereia são conhecidas por terem uma bela voz e cantarem sobre o amor e a felicidade. Mas as sereias são proibidas de cantar canções que guardem ressentimentos contra humanos. Caso uma sereia quebre essa regra, ela perderá toda a sua habilidade de cantar. Contudo, não há culpa por isso, por tudo que está acontecendo nesses últimos tempos. O grande explorador toma, vocês estarão seguindo para os Elbés amanhã, certo? Deveriam dormir um pouco. Ó, e não esqueçam de dar os seus cumprimentos ao Capitão Fargo quando chegarem lá. Ele pode querer enganá-los, então fique de olho nele. Hum, pode crer, mano. Era uma sereia, né? Ela vai aparecer mais uma vez agora. Observem. O navio cruzeiro SS Zellbess Fargo. A sereia voltou e falou, né? Vamos ver o que vai dar isso. Certo, já dormimos. Agora vamos sair e continuar a nossa saga, né? Com sua licença, filho do homem. Vocês irão embarcar no Zellbess. Levem-me com vocês. Vamos nessa. Sprig, hã? O que é isso? Beleza, pessoal. Vamos sair agora. E a sereia vai nos acompanhar. Então, bora ver o que vai acontecer. Primeira coisa. Eu vou abrir aqui o teleportador. E vou trocar os nossos personagens. Agora, dessa vez, eu vou botar... Vamos ver. Temos aqui o Van, que já está na equipe. O Stark. Temos o Fungui. O Zappa. O Norris. Choke Norris. Hum, vamos botar o Fungui agora. Certo. Elemento amarelo. O cara com bastante defesa, hein? Vamos preparar ele para a batalha, então. Bora lá. Beleza, pessoal. Equipado agora o Fungui. Nós vamos seguir para o navio SS Zellbess. A gente pode pegar aqui a corrente. E vir para cá agora. Vamos entrar aqui, então. Dessa vez, vamos ser pegos novamente? Não, né? Agora é um navio cruzeiro, né? Olha a música dele, né? Vamos subir por aqui. Beleza. SS Zellbess. Beleza, vamos por aqui, ó. Totalmente fora do contexto, né? Já mudou tudo de um mundo para o outro. Aqui é um navio cruzeiro mesmo, cara. Olha só isso. Beleza, então, né? Se dizem, né? E aí, bro? Cara, vocês já estiveram em uma ilha chamada Marbully? Eles costumavam... Ela costumava ser uma bela ilha onde sereias viviam, mas agora ela está infestada com monstros de aparência imunda. Foi lá onde todos os trabalhadores semi-humanos deste navio vieram. Ei, vamos. Não olhe para mim desta maneira. Os semi-humanos dizem que estão felizes simplesmente por terem empregos e receberem comida em troca do salário. Deixa quieto, hein? Coisa é feia. O que temos aqui? Loja? O que é? Não, nada. Beleza, pessoal. Vamos para o que interessa. Depois eu dou uma olhada aqui o que eles estão falando. E se tiver alguma coisa interessante, eu mostro para vocês. Bora descer aqui, ó. Certo? A gente já esteve aqui antes, né? Vamos entrar por aqui. A gente tem que encontrar o Fargo. E nós vamos ter oportunidade para isso. Aqui está a Mickey, ó. Ha! Vocês são um estranho trio. Eu aqui pensando que todos estavam aqui para ver Nick. Vocês não parecem ser típicos fãs de Nick. Vocês são fãs dele? Sim? Percebi que não eram mesmo. Meu nome é Mickey. Sou a dançarina principal da banda Medical Dreamers. Ninguém parece compreender todo o coração e a alma que colocamos em nossas performances. Eu queria que todos ficassem arrepiados com a mensagem que tentamos repassar através de nossas músicas. Nós não somos apenas aparências. Espero que vocês entendam isso. Beleza, pessoal. Vamos seguir. Já fizemos a primeira coisa. Vamos continuar entrando em todas as instalações aqui do navio. Vamos ir aqui para cá também. Cozinha. Cozinha. Não entre. Certo. A gente pode... Ali em cima... Aqui é um tipo cassino, será? Ali em cima é a cabina do Fargo, né? Ah, aqui temos um... Uma cabine de jogatinas. Vamos sair daqui. Certo. Vamos subir aqui, ó. E vamos falar com o Fargo. Vamos ver o que está acontecendo. Já faz muito desde a última vez que te vi, Irenes. Você está crescida. Fargo, você não mudou nada, afinal. Você ainda está aqui afogando-se em memórias do passado. O que você sabe? Eu perdi tudo quando perdi as Elbas. Isso não é verdade. Minha irmã deixou a esperança. Um tesouro que poderá um dia unir os humanos e os semi-humanos. Refere-se ao Nick? Já. E a irmã dele, Mercy? Hum? Aquela criança morreu com as Elbas. Quando Lúcia... Você não sabe de nada mesmo, não é? Ou você se recusa a saber? Você lembra-se apenas do passado que seja favorável para si mesmo. Lúcia tentou salvar minha irmã Zelbas. Mas ela foi capaz de salvar apenas o bebê, Mercy. Lúcia sentiu-se responsável e tem auxiliado Mercy à distância durante toda a vida dela. Olhem para seu estado agora. Vocês lembram quem é Lúcia? Lúcia é aquela personagem cientista que a gente recrutou no outro mundo. Certo? Lúcia e a Mercy é aquela menina lá que a gente enfrentou como uma cavaleira de acássia. Então a Lúcia foi quem cuidou da Mercy até ela se transformar numa deva, né? Onde está seu velho eu? Onde está seu velho eu, que tinha a paixão e o desejo de construir um novo mundo com minha irmã? Eu já te disse. O meu velho eu está morto. O que estás querendo agora? Eu não preciso ouvir sermão vindo de você. Entendido. Deixe-me direto ao ponto. Você tomou a canção dos semi-humanos. Em outras palavras, gostaríamos que você libertasse o sábio. Entendo. Mas por quê? Você também conhece aquela canção, não é? Não tente dar uma de dissimulado, Farg. Deves conhecê-la melhor do que eu. Somente quando a canção for tocada por alguém com um poder especial, que os efeitos dela serão trazidos à tona com sua total eficácia. Minha irmã, Zelbeth, está morta e você levou o sábio. Marbuli não tem mais seu verdadeiro poder sem aquela canção. Marbuli agora é um ninho para malignos espíritos de sonhos. Interessante. Mas e daí? Eu não quero forasteiros em Marbuli. É assim que deve ser. Até quando você continuará a ser tão teimoso? A Marbuli que você outrora conheceu não está mais lá. Você encontrará apenas um pesadelo. Abra seus olhos para a realidade. Eu não vou liberar o sábio. Não importa o que digam. Certo. Eu não suplicarei a você. Não desistirei da restauração de Marbuli. Continuarei a me esforçar para fazer com que o sonho da minha irmã torne-se realidade. Beleza. Isso é o Fargo, né? Aqui nesse mundo ele é um bundão, diferente do outro, porque ele era bem mais corajoso, né? Mas... Vamos falar com ele aqui. Ei, você é um rosto novo. Relaxe e fique um pouco. Este navio pertence a mim. Eu. E eu mesmo. Quero que todos se divirtam por conta da casa. Fiquem o quanto vocês quiserem. Beleza, pessoal. Agora nós vamos seguir aqui pela porta. Beleza. E nós vamos descer as escadas aqui. Certo. Se eu não me engano, aqui é um Yen Yen. Beleza. Chegamos no Yen Yen. Certo. Aqui tem um semi-humano aqui, trabalhando com um ajudante, né? E nós vamos terminar por aqui, pessoal. Porque o próximo episódio promete. Beleza, então, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. No próximo episódio tem bastante coisa para se fazer nesse navio. Porém, nós vamos deixar para o próximo episódio. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu gostei para apoiar. Se inscreva se você for novo para aqui. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu e até o próximo episódio de Cronocross. Falou! E até o próximo episódio de Cronocross.